E salve, salve rapaziada! E aí galerinha, tudo de boa com vocês? Galera, tô aqui pra mais um vídeo, galera. Um vídeo tão esperado que vocês estavam aguardando aí da Frenestra, galera. Porque no último vídeo vocês sabem da Frenestra que eu deixei passar um detalhe muito importante de um cubo com ela, né? Um modo mais certo de jogar que vai dar bom, galera. Vocês vão ver que vai dar bom, mas é uma coisa tão simples, galera. Mas tão besta que vocês vão ver aqui. Primeiramente, galera, eu queria mostrar pra vocês uma coisa. Eu fui roletar aqui o zero e eu nem percebi, galera, que eu já tinha ele aqui, ó. Só faltava o pá, ele. Tipo assim, já tava com o fragmento aqui certinho, 600 frag, né? Pra o pá, ele pro máximo. Já tava e só faltava o pá. Eu fui lá roletar e dei uma de burro. Mas enfim, né? Isso não vem ao vídeo. E galera, então, se você quiser saber o como, já sabe. Já se inscreve no canal. Compartilhe, galera. Trazendo vídeo todo dia no canal. Tô me esforçando muito. Chegamos, galera. 280 inscritos. Muito obrigado a todo mundo que se inscreveu, galera. Bora bater esses 300 inscritos. Bora bater mil inscritos pra poder monetizar o canal, galera. Pra poder ter uma rendinha e tal, a extra e tal no canal. Bora bater sim um caio de inscritos, galera. Me ajudem aí. Compartilhe, galera, com algum grupo de gob e tal. Algum grupo de... Que não seja de gob. Algum grupo assim da família. Sei lá, alguma coisa assim, galera. Compartilhe pro amigo que joga gob e tal, que não conhece o meu canal. Se puder compartilhar, galera. Eu agradeço demais. Deixa o like. Comentar. Ajuda muito também no engajamento, galera. Comentar. Ajuda demais o vídeo. Então, galera, vamos lá. Se inscreve no canal do Pedrosa também. Ele faz live todo dia, galera. Link na descrição aí. Canal do Pedrosa. Recura também faz live no canal Top 1. Também tá o link na descrição aí. Se inscreve. Vamos lá. Vou mostrar aqui pra vocês, galera. Uma coisa que vocês têm que ver, galera, é o quê? Olha aqui, ó. Aí vocês vão falar assim. Ah, Mystery, não mudou nada. Tá o mesmo com o de antes. Calma aí. Tem uma coisa que mudou, sim. Uma coisa que eu não usei. Vocês têm que ver aqui. Qual a habilidade da flanete, galera? Qual a habilidade dela? É o quê? Vou bem aqui mostrar pra vocês. Pra vocês não terem dúvida. Bem aqui assim. Quanto menos vida você tiver, mais dano contra os seus ataques. Quer dizer o quê? Quanto menos vida. Não é colete. Quanto menos vida eu tiver, mais dano da minha arma. Então quer dizer o quê? Que eu posso perder o colete. Se eu tiver com 3k de vida, eu vou dar o mesmo dano do que se eu tivesse com colete full. Então o quê que isso significa? Eu vou usar uma coisa aqui muito importante, galera. Que eu não usei no último vídeo que eu devia ter usado. É isso aqui, ó. Esse kit de vida é bem aqui, ó. É isso aqui, ó. Isso aqui vai encher meu colete, vai fazer eu tankar tiro, eu vou perder vida, vou dar muito mais dano com a frenética. E tipo assim, vai dar bom esse combo, galera. Vocês vão ver. Eu tô enrolando muito aqui, mas vocês vão ver que vai dar bom. E tipo, isso aqui vai encher minha vida. Ou, no caso, vai encher meu colete. Não vai encher minha vida. A minha arma vai dar mais dano e eu vou matar muito mais fácil. E vocês vão ver agora, tipo assim, não é que eu vou matar muito, não sei o quê, que eu vou fazer a limpa e tal, porque a frenética realmente eu não recomendo muito, galera. E tipo assim, eu não recomendo muita frenética pra vocês jogarem nível alto, nível 50, mas esse combo vai dar bom. Vocês vão ver que vai dar bom, dá pra matar. Se vocês não tiveram o trame, então vão assim, que dá bom, dá pra jogar assim. É uma coisa tão simples, né? Tão besta que, às vezes, passa despercebido pela gente. Mas que, tipo assim, vai ajudar muito, cara, se você usar esse kit de vida aqui, ó. Eu não tenho muitos aqui, eu tenho só 64, mas dá pra usar aqui em duas partidas, porque eu já acabei de poder testar a arma de novo, né? Então vamos lá. Assim que achar a partida, galera, eu vou. Achou a partida, vamos lá. Vamos lá, tentar usar esse combo aí, ver se dá certo. Tirar o barulho no fundo, galera, me perdoe aí. Tô me movimentando aqui agora. Então, o que eu vou fazer, galera? Vocês já sabem, né? Vou tentar perder um pouquinho de vida. Vou usar o kit de vida aqui, esse baralhinho aqui, ó. Vai encher o colete e vou dar um tiro no cara. Deixa eu aumentar aqui o volume. Tá meio baixo. Vai ficar baixo, então. Tem que aumentar aqui um pouquinho, se não ficar muito baixo pra vocês. No vídeo. Acho que tem cara aqui. Ai, tô cego do zoio. O cara também tá de frenético, ó. Vamos lá, vamos lá. Fiquei ceguinho, se não tivesse ficado cego, talvez eu tivesse matado ele. Mas cego não dá, né? Opa. Ah, não deu pra usar o kit de vida ali. Vocês viram que eu perdi vida? Tentei usar o kit de vida, mas não deu. Eu queria, galera, ficar miado. Nossa, agora sim. Não, não, não perdi vida, não. Eu queria ficar miado aqui, usar o kit de vida. Encher toda a minha vida, sabe? Com esse amarelinho aqui. Encher todo o colete, no caso, né? Eu posso encher o colete à vontade, que não vai fazer diferença nenhuma encher o colete. Vai vir um cara por aqui. Nossa, fiquei cego. O cara matou o cara ali, eu fiquei cego. Aí, aí, volta, 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 volta. Volta que vai dar ruim. Vai vir o cara. Ó, vocês viram, galera? Olha o dano que deu. Ainda matei esse cara aí, ó. Só que ele usou imortal, né? Eu tava com o colete ali ainda. Ajudou demais, galera. Agora eu tanquei um tiro do cara. Ajudou muito. Então esse kit é o melhor que vocês podem usar com a frenética. Ah, o cara veio de pegar um só de atrás. Caraca, velho. E, galera, o imortal é melhor. Tem gente que falou pra usar a agressão da noturna, mas... Cara, o imortal é melhor com a frenética. Porque, tipo assim, eu vou ficar minhado, vou dar tiro minhado no cara, né? Até o imortal me renascer. Ai, morri pra calça do cara ali. Tentei usar o kit de vida, mas não deu. Tem hora que não dá, cara. Tem hora que não dá o kit de vida. Esse kit amarelinho não enche tanto assim, o colete, né? Ele não enche muito. Não é tomar problema assim, mas... Ai, tem todo mundo ali. Caraca, velho. Vai ficar uns quatro, se juntinho, tem que bazucar, né? Aí também não tem arma que faça a mágica ali, né? Cara, ali embaixo, mas... Agora sim, eu fiquei minhado. Vou tentar encher aqui o colete. Nossa, matei o cara de longe, vocês viram, galera? Porque eu enchi o colete, ele me deu o tiro, eu matei ele de longeão com a frenética. Vocês viram como dá bom isso aí? É bom demais, cara, esse kit aqui. Porque isso aqui é melhor usar injeção, é melhor do que usar injeção esse kit aqui com a frenética. No caso, com uma mágica injeção, no caso, né? Não sei o que dizer. Vai ficar na faca. Na faca também. Vocês viram? Fiquei minhado, enchi um pouquinho o colete, tanquei mais um tirinho. E matei o cara. Simples, cara. Ganhei uma partida. Tá aí, ó. Simples e fácil. Não tem segredo. Não tem primeiro, né? Mas... Vocês viram que eu joguei bem assim? Vou ver se eu faço, mas não teste na arma aqui. Se der pra fazer um teste, eu volto com outra partida. Eu acho que eu usei todos os kits de vida. Mas tem ideias, ó. Joguei bem melhor que no outro vídeo, não foi? Deu muito melhor que no outro vídeo. Vamos lá. Assim que achar pra fazer uma partida, galera. Eu volto aí. Aí, galera. Deixa a partida, vamos lá. Show tech rápido. Eu já passei até pra passar um recado ali. Mesmo o mapa. Nossa. É o rapo isso aqui, hein? Qual o herói? Ih, galera. Não se esquece. Deixa e se inscreve no canal, galera. Bora bater nessa metinha de mil inscritos aí. Bora ajudar o canal a crescer cada vez mais. O jogo também, galera. Não é só meu canal. É o jogo. Ai, cego do zóio. Onde é que eu tô, velho? Ih, cara. Já ia fazer merda, olha. Entra na base dos caras ali. Imortal. Vou dar tiro miado. Ah, não dei o tiro no cara, velho. Eu acertei a facada, olha. Se eu dou o tiro na facada, talvez eu tivesse matado o cara ali. Eu tava muito miado. Mas, galera, tipo assim... Vocês não vão ter muito esses kits de vida, né? Pra usar. Não morreu com a facada? Caraca! Me... É por isso que eu não gosto da frenética. Se fosse a coringa ali, ó. Teria matado o cara, com certeza. Se fosse a coringa ali, dois tiros e a facada, teria matado. Com certeza, absoluto. Ah, mataram o cara antes. Ó, deu o cara... Vocês viram agora, ó? Deu um tiro no cara miado. Usei o kitzinho de vida aqui, ó. Vou tentar encher aqui o coisito todinho. Pra ver se eu tampo um tiro de coringa, sei lá, qualquer arma. Esse aqui vai dar muito... Muito bom, cara, velho. Oh? Vocês viram, velho? Olha o dano que deu no cara, ó. Muito bom, cara. Oh? Caraca, é muito dano que dá. Eu tinha nem como me proteger, né? Do tiro do cara. Opa, fiz merda. Nem precisei ativar o imortal. Tá de na hora. Vamos lá ficar aqui de novo. Ah, eu ativei o imortal, cara. Que isso? Aí o jogo bugou, hein? Eu ativei o imortal e não foi. Mas vamos lá, não desanima. Quem tá ganhando essa partida aqui, né? Aí, caramba. Aí o cara mata e eu fico cego, velho. Meu Deus. Imortal na hora certa, né? Tem que saber... Ai, troca de arma, cara. Ah, jogo. Pô, deixa eu trocar de arma, por favor. É pedir muito. Essa aqui já não tô jogando muito bem, né? Mas eu não posso... Faz isso várias vezes, testar muitas vezes, né? Olha, o cara tomou dois, tira a facada e não morreu. Isso que é ruim, galera. Agora eu fiquei miado. Vou tentar encher aqui a vida. Vou tentar voltar aqui, galera. Pera aí que eu vou tentar fazer uma coisa. Eu vou tentar voltar. Enchei todo o colete, porque eu tô muito miado. Se eu não morrer aqui agora, no caso, né? Ó, enchi o colete. Vamos lá. Ah, mataram o cara. Droga. Ó, tanquei o tiro no cara. Nossa, velho. Tanquei o tiro e dei muito dano nele. Sabe o que seria bom jogar com isso aqui, galera? É a rinoceronte, porque ela dá mais... Não, não. Ela dá mais... Dá mais do que... É... Tô falando merda. Quatro tiros pro cara morrer, cara. Quatro tiros pro cara não morreu. Ela tá usando ali o... Esse dronezinho. Esse dronezinho já não seria bom pra mim, porque... Porque ele vai encher a vida, no caso, né? Se o drone encher a vida... Se encher muita vida, eu não vou poder usar a habilidade da frenética, né? Vou tentar encher o colete o máximo que der. Enche, enche, enche. O cara vai vir aqui furioso já. Eu não quero ficar cego, cara. Boa, time. Eu não queria ficar ali. O cara mata o cara e eu fico cego. É isso aí, galera. Fiquei em primeiro. Vocês podem ver. O combo tá bom pra caramba, galera. Dá muito bom esse combo aí. Então, é isso aí, galera. Essa é o combo que eu queria mostrar pra vocês. Fenesca e esse que dizem indivíduo, galera. Isso aí não precisa ter imortal. Dá pra jogar sem imortal. Tipo assim, não é mais. É aquilo assim muito fundamental, sabe? Mas se você tiver, ele jogue. Porque ajuda pra caramba. Esse aqui de vida aqui ajuda demais com a frenética. Então, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado da dica aí. Tamo junto, galera. Se inscreve no canal. Bora bater nessa mexinha, galera. Se inscreve no canal da Pedrosa também, se vocês não conhecerem. O canal também do Top Mundo também. O Recruita fazendo live lá todo dia. Tamo junto e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho